Sexo oral, sexo anal e outras formas tradicionais de sexo. O que a igreja pensa sobre isso? E aí? Bom, se eu começar com quem, então começo eu. A questão das formas alternativas de sexo, tudo isso a gente pode responder se a gente perguntar o que é o sexo. Se a gente não souber o que é o sexo, a gente não sabe como é o manual de instrução, como é que é para usar. Se eu não sei o que é um copo, eu não vou saber usar o copo para beber. Então, o que é o sexo? O sexo, ele tem uma finalidade no projeto de Deus. E no projeto de Deus, o sexo, ele é, antes de tudo, uma forma maravilhosa que Deus inventou para povoar o céu. Essa é a primeira coisa. Ou seja, as pessoas não se dão conta, que as pessoas ficam pensando só aqui na terra. Mas nós cristãos acreditamos que existe uma realidade chamada céu. E o céu precisa ser povoado. E Deus quer que a gente ajude a povoar o céu. Ter filhos, educar os filhos, levá-los para o céu. É a tarefa mais extraordinária e mais importante que um casal católico pode realizar. Você povoar o céu com santos e Deus, como fizeram os pais de Santa Terezinha, não é? O casal Martim, Luiz e Zélia Martim. Eles povoaram o céu. Então, essa é a finalidade número um do sexo. Além do mais, o sexo, ele também é uma forma de união e de amor. Mas no sexo como Deus criou, essa união e esse amor entre as duas pessoas, o marido e a mulher, não existe submissão. Não existe essa coisa de que eu sou mais do que você. Já o sexo anal e o sexo oral criam esse desequilíbrio. Uma parte é sempre a parte desfavorecida. É o escravinho de um senhor. Então, você está lá. Você tem o senhor soberano ou a senhora soberana que está recebendo o prazer. E o outro, submisso, de joelhos, escravo. Ali você coloca desigualdade. Ali você coloca o desrespeito. Ali você coloca uma disparidade. O sexo como Deus fez, esse sexo que é um ato capaz de produzir um filho ou uma filha e de povoar o céu, não tem esse problema. Então, é por isso que a igreja, como ela acredita muito na dignidade das pessoas, ela, certamente, quer que você entre nesse projeto maravilhoso. Projeto maravilhoso de povoar o céu e de os dois se unirem, mas no respeito mútuo.